e aí a receita vamos fazer então esse bolo de chocolate eu vou ensinar para vocês vou usar um pacote né dessa massa Dona Benta 3 ovos duas colheres de margarina e um copo de leite ou 100 ml tá é só isso aí a gente vai colocar na bacia já coloquei os três ovos agora vou colocar a massinha do bolo eu vou colocar aqui o leite e três colheres de margarina uma duas e três e agora nossa massinha essa massa que eu tô usando essa daqui gente ó da Dona Benta bolo de chocolate e com o fuê eu vou misturar agora já lembrando que se tiver alguém para ajudar a filhinha sobrinha alguém que tiver aí na cozinha já pede para ir passando a manteiga e a farinha na forma enquanto a gente mistura a massa prontinho massa já ok aí agora a gente vai colocar aqui na nossa forma untada e enfarinhada então pessoal ficou assim agora eu vou levar para assar vou deixar 30 minutos em 180 graus aí eu mostro para vocês como que ficou então pessoal ó ficou assim ó aqui é porque eu já cortei já cortei eu vou mostrar para vocês ficou tão fofinho que tá peraí tá gente que eu tô com a mão só com uma mão eu já mostro aqui pessoal se vocês quiserem fazer uma cobertura mas como que é para tomar café da manhã aí eu tô colocando sem cobertura olha ficou bem fofinho ó macio e essa foi a nossa receita de hoje espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreve no canal e vem fazer parte do meu canal e da minha família dámaz3 AA o e e www. e e e e e e Obrigado.